O objetivo desse vídeo é para você aprender a configurar o ambiente de e-mail seu, as configurações de e-mail do Zorro CRM. Se você está entrando agora no CRM, vamos diretamente ao ponto. Vamos entrar no nosso CRM, crm.zorro.com, e temos aqui com o seu usuário logado aqui em configurações. Entramos na seção canais e-mail, então temos aqui configurar e-mail. Primeiro passo, vamos clicar em iniciar. Segundo passo, escolhemos a plataforma de e-mail que utilizamos atualmente. Então, se a sua organização utiliza Google Apps, Google for Works, no caso Gmail, Yahoo, Office 365, Exchange, ou outras plataformas de e-mail que são configuradas, por exemplo, a nível de Pop e Map, você vai utilizar essas opções. Se você já utiliza o Zorro meio, que é a plataforma de e-mail da Zorro nativa, você só clica em Zorro meio e vai ser um processo bem mais facilitado, por ser nativo do Zorro. Então, assim, eu vou seguindo aqui, clicando nas opções para explicar cada uma, dependendo da sua opção, certo? Então, por exemplo, se eu estou configurando o Gmail, que eu utilizo o Google Apps, o Google for Works, nós temos aqui o formato de autenticação que a gente sugere sempre, o e-map, não vamos entrar em detalhes nos outros. clicando em map, ele simplesmente pede para mim conectar no Google, ok? Então, depois que conectado, já logado, ele vai pedir algumas verificações, você só vai permitir. Aí, por fim, nós temos, vou botar o seu nome aqui no caso, tá? Aí, por fim, nós temos aqui já a configuração do ambiente de e-mail para o Gmail ou o G Suite, ok? Então, como você percebe, eu coloco aqui nas configurações agora que somente eu tenho acesso aos meus e-mails relacionados aos clientes, que a gente está conversando no CRM, como eu posso compartilhar com todos, ok? Também a opção de eu compartilhar com todos os outros usuários do CRM os e-mails que eu troco com os meus clientes, certo? Se você quiser excluir algum domínio, que, por exemplo, a sua organização, você não quer compartilhar e-mails que são relacionados aos seus colegas de trabalho, então você pode colocar aqui, excluir o domínio, por exemplo, thebrand.com.br e ele não será acessível aos usuários. Você pode também personalizar o compartilhamento a nível de registro, tá? Então, você pode selecionar os e-mails de clientes para compartilhar com os outros usuários e isso você faz diretamente em cada sessão do lead, da conta ou do contato, tá? Então, eu vou colocar aqui privado somente eu, tá? Eu consigo enxergar detalhes do servidor que ele traz automaticamente, já que colocamos em map. E aí nós temos o em map aqui para o Gmail, que ele configura as portas já corretamente, tá? Então, é só salvar e ele está integrado com o seu Gmail, perfeito? Se você salvar, a mensagem de sincronização está em andamento. Ela está sincronizando todos os e-mails que tem na minha caixa, sincronizando com o CRM, ou seja, nós teremos cada e-mail trocado com o cliente que traz lá da nossa caixa de entrada para cada lead, para cada lead contato dentro do CRM. Então, se eu tenho lá um cliente chamado Vinícius, ele vai identificar que o e-mail desse Vinícius é Vinícius, arroba é o nome da empresa e vai jogar esse e-mail diretamente trocado do Gmail para esse registro dentro do CRM, né? Por exemplo, ele vai ficar sempre aqui embaixo, tá? Para ficar mais didático aqui para você. Aqui na aba, no link e-mail. E todos os e-mails serão visualizados aqui. Perfeito? Agora, vamos seguir aí com outra opção de configuração de e-mail. Vou clicar em iniciar e temos aqui a opção de seguir com o Yahoo, o Office 365, que ele segue o mesmo padrão de como já é explicado pelo Gmail, ok? E também eu tenho a opção aqui de outro e-mail, certo? O outro e-mail, você consegue configurar e-mails de servidores próprios que não são terceirizados diretamente a nível de IMAP. Então, você vai clicar em IMAP e você precisa dessas autenticações agora nesse momento, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome, vou colocar o e-mail e a senha para esse meu e-mail, ok? Aí eu clico em continuar e aí ele vai me perguntar, ok, então você precisa ter esses dados de configuração do servidor, você pode pegar com a sua equipe de TI ou a pessoa que está relacionada à configuração disso, né? Do seu servidor de e-mail da sua organização. Então, se você mesmo já souber desses dados, então você vai precisar o servidor de entrada, certo? Então, para pegar o servidor de entrada, definir o tipo de autenticação, se vai ser segura, TLS ou nada, certo? Então, você vai também, além de ter o servidor de entrada, que geralmente é pop.onome-do-seudomínio.com.br ou .com, dependendo aqui a configuração que for, e você vai colocar a autenticação se for SSL ou TLS, então, sempre consultando a sua equipe de TI para entender desse servidor de entrada. E também temos o servidor de saída, que também você vai captar isso em conjunto com essa pessoa que vai entender aí quais são essas credenciais, ok? Então, eu posso usar as mesmas credenciais do servidor de saída e de entrada, tá? Ele vai somente repetir, mas se eu coloco que as credenciais aqui, o nome do usuário e senha são diferentes de entrada e saída, eu posso também configurar isso. Mas você basicamente vai precisar configurar de forma básica isso, resumindo o nome do usuário, a senha, a entrada, o servidor de entrada, a porta e o tipo de segurança. E também, deixando ativo aqui, o e-mail de saída, que é o mesmo anteriormente. O servidor de saída, geralmente, é cmtp.nomedominio.com ou .com.br, dependendo da sua situação. A porta, você vai configurar, e se o tipo de conexão, se é segura ou não, né? Geralmente, quando é 465, é segura, 587 é TLS, assim por diante. Então, esses dados aqui, você vai captar diretamente com, como eu falei, o responsável de TI ou de e-mail aí da sua organização. Aí, beleza. Então, eu tenho aqui, novamente, a configuração de compartilhamento desses e-mails que eu vou enviar e receber. Então, nós temos aqui a forma privada, somente eu vejo os meus e-mails. Eu posso público compartilhar com todos os usuários e excluir domínios específicos, como já explicado, e a personalizar compartilhamento a nível de registro. Ou seja, se eu entro dentro de contas, ou melhor, dentro de leads ou contatos, né? Eu posso compartilhar somente os e-mails relacionados a um cliente com um outro colega meu. Ok? Então, depois que é configurado tudo isso, você vai clicar em salvar. E assim, você vai ter efetivado aí a configuração de e-mail seu para o Zorro CRM. Agora, explicando mais uma forma de autenticação de e-mail agora com a própria plataforma nativa da Zorro Mail, você vai clicar em iniciar, você vai ter a opção aqui do Zorro Mail, se a sua organização já usa a plataforma Zorro Mail. Ok? Então, aí o processo fica muito mais simples, né? Porque, pensa que você está usando o formato nativo aqui, e-mail nativo do Zorro. Vamos clicar em Map, e aí colocar aqui o seu nome, o endereço de e-mail seu, ok? E a senha. Ok? Aí, assim que você autenticar aqui com login e senha, ele já vai configurar automaticamente todas as portas, as entradas e saídas, né? Pop SMTP do seu servidor. Então, aqui nos detalhes do servidor, ele já pega da Zorro todos os servidores corretamente, porque já é padrão, né? A Zorro já sugere para você isso. E pronto, aí você vai configurar se vai ser privado, como eu já falei, público, compartilhar com todos os usuários, os colegas seus de trabalho, ou personalizado para cada registro, ok? É isso então, pessoal. Qualquer dúvida aí, é só colocar um comentário.